Sobre sua opinião em relação a isso, você acha que é mais um destaque negativo, seria essa guerra de egos entre o governo federal e governo de São Paulo, Bolsonaro versus Dória, como que você vê essa falta ali de, na verdade, de unidade entre essas duas esferas? Você acha que a gente pode colher frutos negativos por causa dessa disputa? Como que você vê toda essa história da vacinação aqui no Brasil? É, excelente pergunta. Eu gostaria de destacar o primeiro ponto que é o seguinte, mais de 70% da população brasileira já vinha destacando que gostaria da vacina, ver a vacina como a solução, a imunização como a solução para poder sair, medidas restritivas menores, então se você está falando que mais de 70% da população olha como a vacina como a solução, a vacina acaba se tornando a solução, essa é a grande verdade. Das duas vacinas, a gente tem que falar tanto da Oxford, AstraZeneca, que o governo federal já vinha falando, já pagou um pouco mais de um bilhão de reais, volta ali de setembro, outubro, para ter direito à compra dessa vacina, se ela desse certo, se desse errado ele perdia, esse pouco mais de um bilhão de reais, o problema está principalmente na Índia, que também já era um problema político, né, se ela vai ter que enviar vacinas para o Brasil, ela já era um problema interno com a população dela, mais de um bilhão de pessoas, então em relação à vacina de Oxford você tem esse problema. Do lado da parte da Coronavac, não só a eficiência, 50%, é muito próxima da gripe, né, que você tem as campanhas anuais de vacinação, Então, eu vejo a vacinação, primeiro ponto, economia, confiança, que é a expectativa, isso melhora para a população como um todo, desde funcionários, empresários, a confiança melhorando, você melhora o consumo, as pessoas voltam a poder sair, né, depois de vacinadas. O problema é a politização, todo mundo agora quer ser o dono, né, o pai da vacina, isso é muito ruim, né, quer dizer que isso atrasa, a gente já tem problemas de logística, esse é o lado negativo, mas analisando que eles querem vacinar 700 mil pessoas por dia, a gente está falando que a população brasileira ser imunizada demoraria 10 a 11 meses, e a gente sabe que no Brasil 700 mil pessoas por dia é bem difícil, não só pela logística, mas armazenamento, transporte, toda essa parte, quer dizer, acho difícil que isso ocorra, infelizmente, mas a politização é sempre ruim, né, em vez de se unir, eu até falei isso hoje nos stories que era, não pense que o político faz algo pensando na população, ele faz algo pensando nele, no marketing dele, na divulgação dele, e isso é ruim, a gente não tem que ter essa briga disso, daquilo, cara, não interessa, interessa assim, a população quer vacina, a gente tem vacina, algo que vai imunizar, as pessoas vão poder sair, ter uma vida, entre aspas, normal, então vamos vacinar, vamos distribuir o mais rapidamente possível isso, vamos investir nisso, que isso sai mais barato do que ficar investindo em auxílio emergencial, e as pessoas não podendo sair de casa, não podendo produzir, gerando uma inflação, gerando um efeito pior, quebradeira de diversas empresas, então a politização é ruim, por outro lado a vacina é positiva, porque você gera essa melhora da confiança, da expectativa, e obviamente da economia. Eu queria trazer agora o Marcos...